Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, convenção sem fim, Tua mercê nos sustenta e nos guarda, Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, luz e estrelas brilhando no céu, Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, convenção sem fim, Tua mercê nos sustenta e nos guarda, Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança, Cada momento me guia, Senhor, E no povo, ó, que doce esperança, Desfrutarei do teu rico favor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, convenção sem fim, Tua mercê nos sustenta e nos guarda, Tu és fiel, Senhor, fiel assim.